Fala aí galera, beleza? Vamos fazer uma play aqui de TFT, né? TFT, né? Então galera, montando aqui essa compzinha aqui ó, de Nasus, né? Na verdade aqui é do Smaller, é dragão, vamos fazer dragão. E eu comecei a jogar agora, né? E vou mostrar pra vocês aqui, como que tá essa compzinha, tá forte pra caramba, né? Como eu comecei agora, eu percebi que ela tá dando muito dano, eu não tava falando aqui, o áudio tava travado. É, os três tiers que eles me deram aqui, né? A sinergia eu não vou usar nenhuma. Então eu vou usar metamorf dragão. Então eu vou deixar aí, provavelmente os nossos rivais aqui vão usar as deles, né? Então, vamos ver aqui qual que seria boa pra gente aqui. Acho que não tem nenhuma lá que seria bom pra gente. Volta aqui, menino, pá. É, não chegou, não foi nenhuma legal lá. Então assim, a gente vai montar a nossa aqui em cima do que tá ali. Que o Blitz tá mandando pra gente aqui, tá? Boneco-alvo por uma rodada, bom. Aqui eu precisava de uma shivana. Eu posso dar um giro aqui, galera, temporário. Vou precisar de uma DC também. É o nome, sim. É esse carinha aqui, ó. Então aqui eu vou até trocar já, ó. Vou deixar o Jace. Ou não. Não adianta ter. Ah, eu posso colocar os dois. E já vou fazer uma Ginzo aqui. Essa aqui eu vou deixar pra shivana. A gente monta conforme tá mais ou menos ali a demonstração ali, né? Vou fazer bem assim, ó. Vou deixar eles pra trás um pouco aqui. E conserva a gold, galera. Conservando a gold aqui. Provavelmente entre os quatro primeiros você fica. Eu peguei duas em primeiro. Eu peguei uma outra lá que o cara tava com uma Yomi lá muito apelona. Yomi, se eu não me engano, é nível 5, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Onde é que eu olho? É, Yomi nível 5. Muita apelação, cara. Nossa, eu não sei o que ela tava fazendo lá que o time tava me arrebentando. Então aqui a gente mantendo esse nível aqui, mantendo gold. Reforjador e um removedor. Não precisa de um reforjador. Só se desse pra usar no bicho ali, né? Será que dá? Seria uma boa, né? Vamos ver. Podia dar, né? Pra remover aqui, ó. Enquanto eu vou fazer o seguinte. Eu podia até deixar uma Steam Guard aqui com ele. E quando eu pegar uma Shivan, eu tiro. Pronto. Então aqui, galera. Conserva o gold. Espera um pouco pra roletar, tá? A gente vai fazer os itens de Smaller no Snowsy aqui, né? Como é que é o nome dele? No Nomsy. E depois quando a gente conseguir um Smaller, a gente só... Smaller, né? A gente só troca daqui pra lá, tá? Esse áudio aqui está bem baixo, né? Eu não gosto de roletar muito. É... Justamente pra deixar subir o gold aqui, né? A gente tem uma vantagem aqui de início. A galera vai tentar... Vai tentar pegar uns bonecos bons aí, né? A gente vai ver se ninguém está fazendo nossa comp. Achivando aqui, ó. Achivando o cara nível 2 já. Esse aqui também está pegando alguns bonecos. O forte dessa nossa comp aqui é o front, né? O front é bem resistente. Mas o que faz a diferença aí é o Smaller mesmo. O Smaller. Tenta pegar o GPC ali. O cara já pegou. Uma luvinha interessante também. Armadura. Vamos pegar a luvinha. Opa! Píss sore. Tribunal. o que a gente vai esperar para fazer uma gome gome não é uma gome e tem que galera posso subir o nível botar um encarinha aqui por enquanto não dá muito para gente não o embastião é isso e eu uso também a briar que é macabro metamorfo voraz tem uma cabra aqui pode ser que esteja bom aqui a gente já troca a nossa ordem conservar o gold né pena que não dá para reforjar esse bichinho dá para jogar ele fora também shivana no time já vai fechar dragão 2 né aqui a gente vai ganhar mais escudo mais mana shivana Vamos lá. Vamos lá, ver um Huawei. Vamos lá. Bom, galera. Bom. Esse Huawei aqui nível 3, né? Vamos colocar um Huawei no jogo. Vamos lá e ir fora. Vai fazer um dinheiro para gente. Isso aqui é interessante. Embora eu precise de gotas, né? Vou deixar por enquanto. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar uma aqui. Se vier uma gota, eu faço o item. Se não vier, a gente mistura as duas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está fraco, né? Sem item. O boneco dele já estava com dois itens completos ali. Isso aqui é interessante, né? Recebe uma concentração de elite Depois de três andadas recebe um fishborn Ferramentas de atirador Uma força do infinito Eu prefiro a força do infinito, galera Deixa eu ver o que a gente tem aqui Um golem de itens Incluindo essa Recebe um componente aleatório Vou pegar isso aqui Porque o componente aleatório vai ajudar muito Então aqui, galera, com 60 60 de itens Eu já consigo botar a Neko no jogo Porque o dinheiro aqui vai correr legal ainda Isso aqui eu vou deixar na Neko Por enquanto, não deixa aqui, vai Depois a gente vê isso aí Deixa eu chegar a mais uns itens aí, né? São seis itens Vamos juntar eles e ver o que vem pra gente O time tá fraco ainda, galera Porque tem que fechar os níveis, né? Então, no nível um, a maioria Eu já começo a roletar, mas Vamos segurar mais gold, né? Nível seis já Aqui no cachorrinho a gente já Puxa pra nível sete Nos lobos, né? Manda mais um item aí Esse item é bom, hein? Isso aqui vai nos dar uma Não quero Se fosse uma coroa Eu até pegava Vamos deixar por enquanto Vamos dar uns giros Recebe duas experiências Que eu descobri Então, uns três giros aqui Um Jace Boa Um Lizzy Um Jace 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 a gente precisa da gpc ali ó e talvez agora eu consiga pegar ela fora de combate no seu campeão de costum se transforma em um de custo 2 que eu tenho de um de custo 1 aqui não ele vai querer transformar o jace eu vou arriscar não e então aqui galera a gente vai pôr o gome e como já tem duas dessas aqui vamos segurar mais um pouco vai vir uns cães ali vai ter mais item com os cães tomou cuidado para não perder muito life ali né mais uma rodada vamos ver aqui não 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 nada que é interessante nessa próxima rodada eu vou subir o nível né a gente vai ter mais um mais um campeão ainda na batalha vou esperar o nível 8 para pegar o smolder muito difícil vir né vamos ver a gente não pode perder muita vida também a gente só tem um batedor aqui né um atirador acho que eu tenho mais um item é isso beleza mais um item os cães pronto aqui a gente já consegue fechar um terceiro item aqui eu já vou roletar vou buscar um nível a mais acho que esse swan aqui só para para garantir aqui os abates mais rápido né 50 de armadura uma boa ó tem mais um item boa então vamos ó e como ficou isso aqui galera ó e não fechei o swan beleza tchau jinks vou pegar alguém aqui forte vamos por esse varas aqui então aqui vai fechar assim ó a gente vai colocar opa este item aqui sedenta na shivana a gente vai pegar um Se escolher um item de suporte Não quero não Vamos ver o que temos aqui Quando a unidade morre, aliado Uma gpc Vou pegar essa gpc aqui galera Eu já pulei mais um nível Por que? Vou tentar fortalecer o time Como eu falei aqui A gente vai pôr Mais uma armadura E eu vou arriscar uma terceira armadura E tem de mago Não acho que é interessante Vou deixar aqui por enquanto Vou até reforjar isso aqui Ainda não dá E aqui a gente vai buscar O Jace Aqui a gente vai buscar agora o Nasus e o Smulder Vou segurar uma grana ainda Para pegar Briar Vê se a gente consegue recuperar Perdemos metade já da vida E tentar recuperar Vamos aqui Eu trocaria assim Vou botar uma Diana No lugar desse Atualiza a loja Apenas com campeões De custo 2 Custo 2 Estivana Estivana está nível Vamos arriscar Vamos ver Boa Vem um Jace Aqui Boa Vou jogar essa goia em fora Vou pegar essa Estivana aqui Vou jogar esse cara fora E vou jogar o Nasus no jogo É isso galera Vamos ver aqui Jace 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 Precisa dar um item bacana Para o Jace Serve? Acho que não Vou ter que esperar A próxima rodada Botar um item legal No jeito No Jace Acho que isso aí Não aguenta Ou aguenta Isso aí Aguenta Boa Olha o Smulder Galera Vamos ver se eu consigo pegar E a nossa Então eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou jogar o item No Pia Kodias Está forte Um boneco Por uma rodada Não faço questão não Então vamos lá Tira os itens aqui Garotinho Bota no Smulder Eu vou deixar esses itens No Jace E o que vai dar Isso aqui galera Pronto Fica assim por enquanto Para a gente aqui Até uma Morgana Interessante Ela aumenta aqui Alguns atributos Deixa eu ver se eu me lembro O que é que ela aumenta Deixa eu subir grana agora Galera Agora é só esperar O time está montado Buscar mais desse Swain Swain está nível 2 Nível 2 Esse aqui está nível 2 também Então preciso de mais 3 Swain Ver se aí já resolve Minha Chivana aqui Não está legal ali Então eu vou rotacionar Para pegar ela ainda Apesar de estar nível 1 Está bem forte A compra é bem roubadinha mesmo Tanto que ela está ali Como referência do Blitz Eles trocam bastante Eu já fiz essas daí Cheguei a fazer lá no começo Mas é saber galera O tempo certo para pegar os itens Deixar conservar o Gold Né Ainda estou tomando prata Aqui Então a galera Não sabe muito Combar isso Chegando no Platina Para lá Já não é tão fácil Assim A gente vai mantendo E fazendo ajuste Igual aqui Eu já penso em Pobriar Morgana Vou vendo aqui Que fica legal ali Aqui se a gente conseguir Um ícone desse aqui Eu consigo deixar Abriar Coloca isso aqui No dragãozinho gordinho Ali no Numese E fechou Aí a gente vai ter Uma Uma comp Pesada mesmo Mas é difícil vir Tchau Tchau Tchauzinho Aí galera Vou botar um item aqui Mata gigante É bom para ele Serve Boa Mata gigante Aqui A gente pode fazer O que agora Pegar uma armadura Aqui Deixa eu ver se a Chivana Aceita uma armadura Ah Pá Essa coroa aqui Ela é feita com Não serve Deixa essa armadura No Niko Por enquanto Ah O nosso Jace Está batendo bem Está nem batendo Está parado ali Isso garante Uma grana Para a gente 12 4 8 Já eu consigo Subir de nível Coloco mais um Na batalha Mas eu preciso Rotacionar agora Tentar melhorar Minha Chivana Até pegar um Smolder Um Smolder Mais forte Vamos ver se vem também 59 69 73 Não dá ainda Vamos rodar Mais uma vez Calisto Olaf Gwen Tá Gwen é uma boa opção Também galera Porque é a doximonia Né E aí a gente põe Ela é a Morgana É a bruxaria Aqui ó Bruxaria Eu consigo Jogar Morgana Em bruxaria E aqui Acho que é só Não tem mais um aqui Boa Uma Chivana Com campeões De custo 1 2 3 4 5 É Morgana Tá aqui galera É a bruxaria que eu quero Tá Mas nós vamos soltar Essa Morgana No cenário aqui Pra dar um Dar um up aqui E agora guardar Os sueños Não tem mais um Pega esse item aqui Centelionica Como chamar ele Vamos ver se a gente consegue Pegar ele Beleza Vamos lá Vamos lá. Abrear. Segura abrear. Possivelmente eu não vou usá-la, né? Vou deixar a Morgana por enquanto. Mas vou deixar ela na reserva. A Morgana não recebeu nenhum item. Não mexa na minha comida! Não mexa na minha comida! Nível 1. Nossa, a Nico está nível 2. Vou usar por enquanto. Abrear. Vou congelar aqui. Na próxima a gente já pega ela. Eu posso até tirar ali e colocar a briar aqui. Tirar. Beleza? Macabra são 3. Quem é o terceiro macabra? Nami? Alder Kaiser. Satisfeitos? É. Posso fazer essa troca aqui, galera? Tranquilo. Não vou perder em nada aqui, ó. Só não recomendo colocar o item porque você troca 3 de sua vida, né? Pra colocar o jogador. Então se você estiver perdendo, não é bom. Deixa eu procurar um item pra minha Morgana. Deixa eu ver. Morgana. Pra Morelo, não. Poxa. Deixa eu ver se é muito legal pra ela aqui. E pro nosso amigo Jace. O que é legal aqui? Opa, aqui, ó. Dá uma fortalecida no Jace. Ainda mais um giro aqui. Tem um Nasus. Mais um Nasus. Shyvana. Um Smulder. Tá isso, galera. Dificilmente a gente vai perder aí o quarto lugar, né? Pelo menos nesse elo. Eu vou seguir testando ela aí até onde der. Vamos ver até onde eu chego com ela. Depois a gente vai fazendo aprimoramentos. Vai vendo o que é viável mudar aqui. Provavelmente o pessoal vai pegar a mesma comp. Então... Mas de início aí você quer subir de elo. É isso aqui, ó. Morganinha tá segurando bem ali. Talvez... Dispensasse essa briar. Não. Elise... Talvez não. Se eu pegar um item... Um item metamorfo aí eu fecho as duas. O time dissolve aí o adversário. Todos os campeões que estiverem na sua reserva durante esse turno terão... Os itens removidos individuais em componentes. Tem ninguém com item lá pra ser removido. Acho que é legal, hein? Sete. Deixa quieto. Tô caçando uma Morgana aqui, galera. Pra fechar o... Fechar o... Grupinho ali. Grupinho ali. Bom, não vem então Peguei isso aqui mesmo Olha aí galera, Morgana, Suen Suen é o segundo ainda Vou deixar isso aqui no Nasus, vou dispensar essa Elise aqui, atualiza a loja com campanha de custo um a mais, um a mais? O que seria um a mais? Galera, pelo jeito aí, o primeiro lugar pode ser nosso Não vou garantir porque eu não sei, o cara está planejando ali, mas a galera às vezes não tem time para isso A gente não perdeu nenhuma depois de fechar, recebeu um garra do dragão Boa, garra do dragão é bom Garra do dragão, vou colocar no Nasus Mais um Suen Se quiser colocar o item lá, para tentar garantir Não dá muita coisa E é isso Não vai vir Chivana Talvez viesse o Smolder Olha aí o Smolder Boa O time do cara estava agressivo até Não deu galera, não deu Vamos ver É isso aí Fechamos aí fácil Então é isso, uma compzinha boa para estar fazendo aí no início Para estar subindo de ela, beleza? Se gostou aí, compartilha, curte aí Segue a gente aí, tá? Para mais vídeos A gente vai estar gravando mais vídeos aí futuramente